André Viana Se fosse comparar você de mim distante É como uma pipoca sem refrigerante E eu não imagino uma noite longe desse amor A minha vida sem você é um livro sem letras Um anel esquecido dentro da gaveta Um beija-flor carente no jardim sem flores Queijo sem goiabado, arco-íris sem flores Eu perto de você sou um menino bobo Que come chocolate e se lambuza todo Você é o roteiro da minha história Mais linda de amor que eu escrevo agora André Viana Luiz e Divulgações Esse sim é moral Ah, você diz que eu sou maluco e só falo bobagem É que você provoca em mim uma tietragem E nunca apagou o mico quando o coração se apaixonou Pois é, se fosse comparar você de mim distante É como uma pipoca sem refrigerante E eu não imagino uma noite longe desse amor A minha vida sem você é um livro sem letras Um anel esquecido dentro da gaveta Um beija-flor carente no jardim sem flores Queijo sem goiabado, arco-íris sem flores Eu perto de você sou um menino bobo Que come chocolate e se lambuza todo Você é o roteiro da minha história Mais linda de amor que eu escrevo agora A minha vida sem você é um livro sem letras Um anel esquecido dentro da gaveta Um beija-flor carente no jardim sem flores Queijo sem goiabado, arco-íris sem flores Eu perto de você sou um menino bobo Que come chocolate e se lambuza todo Você é o roteiro da minha história Mais linda de amor que eu escrevo agora Agora Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Ela me amou Ela me amava Ela me amava Não vai o nada, nada sem sentir Eu lembro quando em seus braços podia morrer de amor Jurei que por seus beijos mudaria Eu senti amor sincero para sempre E pensa que no frio da madrugada Você esteve aqui E quando em meu ouvido sussurrava Eu vi o que senti e sei que ainda sente Ela me amou E eu amei também Ela me amava Ela me amava Estou A ponto de morrer sem ti Não vai o nada, nada sem sentir Seus lábios, seu cheiro, seu jeito, seus beijos Seus olhos, sua forma de olhar nos meus olhos Pedaços da minha vida foram com você Não vai o nada, nada sem sentir Seus lábios, seu cheiro, seu jeito, seus beijos Seus olhos, sua forma de olhar nos meus olhos Pedaços da minha vida foram com você Caminhos por caminhos, tentando recordar aqueles lindos momentos Fujo de mim, tentando me esconder Mas em qualquer lugar Mas em qualquer lugar Lembro o que se foi Já não consigo dormir A minha vida parou Pois quando lembro de ti Machuco meu coração Se é pra viver sem ela Eu sei que morrerei Ela me amava Ela me amava Amor Amor Estou Estou A ponto de morrer sem ti Não vai o nada, nada sem sentir Seus lábios, seu cheiro, seu jeito, seus beijos Seus olhos, sua forma de olhar nos meus olhos Pedaços da minha vida foram com você Não vai o nada, nada sem sentir Seus lábios, seu cheiro, seu jeito, seus beijos Seus olhos, sua forma de olhar nos meus olhos Pedaços da minha vida foram com você Com você, com você Com você, com você Pedaços da minha vida foram com você Pedaços da minha vida foram com você Como deixar de lado quem eu quero do meu lado Deixa ficar ausente o que eu quero tão presente Será que existe algum jeito pra te esquecer? Suas coisas tomando espaço no meu guarda-roupa Sua foto, papel de parede no meu celular Sempre que tento apagar penso duas vezes E você não pensou em nenhum antes de me deixar Aonde estar o que me prometeu? Aquele amor onde você escondeu Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro na boca do povo Ainda sou cachorro na boca do povo André Fianna André Fianna Suas coisas tomando espaço no meu guarda-roupa Sua foto, papel de parede no meu celular Sempre que tento apagar Sempre que tento apagar penso duas vezes E você não pensou em nenhum antes de me deixar Aonde estar o que me prometeu? Aquele amor onde você escondeu Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro na boca do povo Aonde estar o que me prometeu? Aquele amor onde você escondeu Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro na boca do povo Aonde estar o que me prometeu? Aquele amor onde você escondeu Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro na boca do povo Aonde estar o que me prometeu? Aquele amor onde você escondeu Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro na boca do povo Ainda sou cachorro na boca do povo Tô escondendo na mesa Converso que eu posso cair da verdadeira E esse gasto não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira E aí? Já deu o meu desespero E aumenta o volume da televisão Um sábio que sou desciado E como um dobrado Vendo com um rodão A terceira mão Esse galinha acabou E hoje eu tô lembrando Da gente fazendo amor Eu sei lá na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nosso amor Se ele enganou Se ele enganou Que a sobra do DVD E o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose pra me cobrir E você não aumenta Que a sobra do DVD E o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose pra me cobrir E você não aumenta Aí você me arrependa E o coração não aguenta E o dez por cento começa A terceira música A minha gravou Eu já tô lembrando Da gente fazendo amor Sendo lá na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nosso amor Se ele enganou Eu quero escutar os apaixonados Soltando essa voz e cantando Canta aí meu povo Gastou Desse jeito você me desmota Cada dose pra me cobrir E você não aumenta Que a sobra do DVD Essa onda me vai sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose pra me cobrir E você não aumenta Que a sobra do DVD Se a onda me vai sofrer E o coração não aguenta Se ele enganou Você me desmota Cada dose pra me cobrir E o dez por cento aumenta Aí você me arrependa E o coração não aguenta E o dez por cento aumenta É outra calha pro cima Rapaz Duval Amanhã tem asas morenas Lá em Duval E o dez por cento aumenta Mas me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei corres com você Mais uma vez o meu coração que eu perdi Se estou aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Caí na minha mama e agora fala Que droga de amor é esse que eu sentia Seu hotel era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou uma desgraça pra você Ará, ará Grave, ará Pegar o violão, um copo, uma cerveja, um risco e um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex beijando tudo no carro Não sei por que me ligou com saudade chorando Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais e me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei corres com você Mais uma vez o meu coração que eu perdi E a culpa é sua Se estou aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que eu sentia Seu hotel era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou uma desgraça pra você Pará, ará Pará, ará O container Pessoal do camarote, hip do container aí, ó Vamos que vamos! Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu não sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi uma sorte que eu E você E aí eu disse Quer que eu faça um café E faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Nada a ser agora Quando o bem já aconteceu Um dia é lugar e tem hora Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu não sou vaidoso Pior que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu E mais forte que eu E eu não teria te encontrado E eu disse Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando tem que acontecer Tem dia e lugar, nem tem hora Pensa que se quer Que eu faça um café Ou faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando tem que acontecer Tem dia e lugar, nem tem hora É a trafiana! De paulalho pra todo o Brasil! Lasca, Lucas! Eu não posso mais me insegurar Me aprisionei no seu olhar Se você soubesse o meu pensar Me devoraria no piscar Tudo em você é mais um mito Sei que você não liga pra mim E eu já não tenho mais saída Vou criar coragem e ser feliz Vou criar coragem e ser feliz Você me causa um deseo incontrolável Você me deixa empiado de amor É todo solto sonho com você É tão real que me causa prazer E eu não penso mais em nada É todo solto sonho com você É tão real que me causa prazer É tão real que me causa prazer É tão real que me causa prazer E eu não penso mais em nada Quero te beijar Quero te beijar Quero te amar Quero me deliciar Quero te beijar Quero te amar Quero em você grudar Quero te beijar Quero te amar Quero me deliciar Quero te beijar Quero te amar Quero em você grudar Eita! Uou, 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 uou Eu não posso mais me segurar Me abençoei no seu olhar E eu já não tenho mais saída Poderia coragem ser feliz Você me causa o desão incontrolável Você me deixa empiado de amor É tão gostoso, sonho com você É tão real que me causa prazer E eu não penso mais em nada É tão gostoso, sonho com você É tão real que me causa prazer E eu não penso mais em nada Quero te beijar, quero te amar Quero me deliciar Quero te beijar, quero te amar Quero em você grudar Quero te beijar, quero te amar Quero me deliciar Quero te beijar, quero te amar Quero em você grudar Quero te beijar, quero te amar Quero poder sentir teu corpo Quero me desfrutar desse prazer Quero te beijar, quero te amar Quero te beijar, quero te amar Quero te beijar, quero te amar Quero me deliciar, quero me deliciar Quero me deliciar, quero me deliciar Eu quero te esmagar Eu quero Eu quero Eu quero Oh Chico Às vezes acho que devia te dizer umas vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa E nessa noite vim morar aqui, aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que veio pra somar Acopera O nosso santo abençoar O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo abençoar O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar E no fundo todo mundo espera O amor que veio pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o que nem precisa animar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o que nem precisa animar O nosso santo bateu O nosso santo bateu Mandando ver Andra Fiana Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra ver meu sossego Eu tinha A lua até mexeu no mar Pra não ficar de vela Os malos perdidos de amor Eu, você, o Mariela Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Mas se fecha os olhos Te imagino nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso Não se ilude Por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Não se ilude Não se ilude Não se ilude Mas se fecha os olhos Mas se fecha os olhos Não se ilude E o preço pra ver meu sossego Eu tinha A lua até mexeu no mar Pra não ficar de vela Os malos perdidos de amor Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Daqui a pouquinho tem Marcião Moreno